Voltei! E dessa vez com o intuito de ficar. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Isa. Eu tenho o Apego Literário, que é um Instagram que eu falo sobre livros. Na verdade, eu falo sobre livros no meu perfil e tenho o Apego para postar os meus grifos. E foi assim que eu comecei aqui na internet. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Inclusive, a gente até pode conversar disso em outro vídeo, que é um assunto que eu gosto muito. Como eu comecei, por que eu comecei, o Apego, como surgiu o nome. Enfim, dessa vez o intuito é ficar. Eu fiquei meio ausente por dois anos. E nesses dois anos eu desaprendi. E eu, na verdade, aprendi a não compartilhar tudo que eu estava vivendo. E agora, faz acho que uns cinco meses, que eu voltei a ser mais ativa em algumas redes verticais. E lá eu estou começando a entender o que eu quero postar, o que eu acho interessante, o que eu acho válido. Porque postar tudo a todo tempo, tipo, um lifestyle muito ao pé da letra, me deixou doente, assim, basicamente. Então, eu voltei. Ainda vou me acostumar com o que eu quero postar aqui no YouTube. É até estranho gravar na vertical. Não, na horizontal. Vertical, horizontal. É isso, na horizontal, né? Deitado. E... Mas eu estou muito feliz, porque o YouTube sempre foi um sonho pra mim. Estar aqui sempre foi um sonho. Então, quando eu abandonei, ou que eu tive que abandonar, eu fiquei muito chateada. Na verdade, não foi 100%, né? Eu digo que eu fiquei meio ausente porque os vídeos em shorts eu estava postando, né? O que eu conseguia produzir pra outras redes, eu também acabava postando aqui. Só que, cara, não com o devido cuidado, não com o devido esforço. E isso não é legal, não é a forma que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer tudo bem certinho, eu gosto de deixar as coisas com o meu toquinho especial, assim. Tipo, com a minha cara. Então, eu acabava fazendo, falando e pensando, né? Tipo, cara, não sei se vale a pena, né? Eu me dedicar, tipo, 30% a isso. Enfim, nesses dois anos, eu aprendi, então, de novo, né? O que eu quero postar, o que vai me dar vontade de postar. Vou tentar aparecer aqui no YouTube uma vez por semana, né? Ou, tipo, uma a cada 15. Eu realmente não quero tornar isso aqui, tipo, uma obrigação que nem era antes. Porque, senão, eu tenho certeza que eu não vou continuar. E o intuito é continuar, né? Ser constante mesmo no pouco. Eu não preciso ter... Aparecer aqui três vezes na semana e, tipo, isso durar só duas semanas, né? Então, eu prefiro ir aos poucos, ir aos poucos, né? Porque eu acredito que vai ser mais fácil de continuar. Nesse vídeo aqui, eu não quero ficar trazendo, assim, Ai, como é que foi minha retrospectiva de dois anos? Porque, se você quiser, tem o feed lá no Instagram, tem o feed no TikTok. Vocês vão conseguir ver lá, tem destaques. Enfim. Mas, eu aprendi o que, de fato, a gente precisa dar valor, né? O que, de fato, a gente pode ou não postar. O que não deve postar. Porque, quando eu era influencer e criadora de conteúdo, assim, como uma profissão, eu tinha a obrigação de postar, né? Porque isso é um trabalho, então, você tem que fazer, você tem que estar presente, você tem que estar lá todo dia no seu trabalho. Você não escolhe, tipo, ah, não, hoje eu não vou trabalhar porque, simplesmente, eu não quero. E, querendo ou não, pra mim, o Instagram tinha se tornado isso. Eu tinha que postar todos os dias e eu tinha que achar algum conteúdo no meio do meu dia que eu tava lá, super introspectiva, né? Então, isso, pra mim, se tornou, tipo, não um trauma, mas um negócio, assim, cara, eu não quero isso pra mim. E, cara, de fato, eu ainda continuo não querendo. Tenho que postar toda a vida, tenho que postar algo que eu não quero só porque eu preciso manter a minha audiência, preciso manter as minhas métricas, enfim. Não é isso que eu quero pra mim. Eu espero que vocês me acompanhem aqui ainda nessa, talvez, nova era. Também vocês podem comentar aqui pra mim o que vocês querem ver, o que eu poste, né? Conteúdos que eu posso trazer. Aqui eu gostava muito de falar sobre a minha faculdade, né? Minha faculdade nova. E também sobre produtinhos, sobre livros. Confesso pra vocês que eu ainda não estou lendo muito porque eu tô lendo outras coisas que não é muito a vibe do meu antigo público. Talvez possa ser a vibe do meu novo público. Mas, tipo, os meus romancinhos, os suspenses, não tá fluindo muito assim, sabe? Eu, tipo, tô lendo, mas, nossa, numa intensidade bem pequena. Não que isso não seja válido, né? Mas, assim, talvez vocês vão pedir pra eu trazer sobre o livro e eu não li o livro ainda. E talvez eu nem tenha vontade de ler o livro porque agora eu estou, tipo, assim... Cara, eu já não tô lendo muito ainda. Se eu for ler um livro que eu não tô muito afim... Dias difíceis para as patricinhas, né? E eu acho que é basicamente isso, gente. Não vai ser um vídeo longo porque realmente não é mais a minha vibe. Eu gosto agora de ser direto ao ponto. Aprendi isso. Sem a enrolação de sempre. Mas, muito feliz ainda porque é uma possível volta, gente. Tô bem animada, tipo, tô olhando aqui... Gente, fazia tanto tempo que eu não usava esse meu ring light. Na verdade, nem tá ligado, né? Mas como tripé que eu tô um pouquinho olhando pra mim, um pouquinho olhando pra câmera e um pouquinho olhando para as árvores. Porque eu tô gravando bem na janela pra aproveitar essa luz, gente. Porque, olha só, a luz artificial nem está ligada. Ó. Fica até bem mais bonito, né? E é isso. Acho que é basicamente isso. Por favor, comentem aqui, então, os conteúdos que vocês querem que eu traga. Inclusive, um conteúdo que eu preciso trazer é sobre o Dio. Porque é um dos vídeos que mais tem comentário aqui. Já vai vencer o meu, acho que, ano que vem. E eu nem trouxe respondendo perguntas e tal. Porque eram coisas que eu ficava assim, ai... Sabe? Tipo, algumas coisas começaram a pesar de uma forma que eu não queria nem produzir. E antes eu não tinha isso. Lá no início eu queria, tipo, ai meu Deus, quero produzir tudo, não sei o quê. Foi perdendo o feeling, sabe? Eu acho que isso acontece. A gente precisa, às vezes, tirar um tempo, se respeitar, entender, né? O nosso momento. Eu acho que isso é primordial, sabe? A gente entender o nosso momento. Então, é isso, gente. Beijos. Eu espero que vocês me acompanhem aqui. Me acompanhem nas outras redes, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição pra vocês. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.